Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Hoje eu queria fazer um review do livro O Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sardai Salvani, que foi um padre espanhol ali da segunda metade do 19, comecinho do 20. Esse aqui é da edição Santa Cruz. E o texto em si, você pode achar até no internet archive, em português, esse livro foi bastante famoso na época, teve várias traduções para várias línguas, né? E aqui eles colocaram alguns documentos também no livro. Colocaram, deixa eu ver, a encíclica Quanta Cura, os sílabos, os sílabos erraram, você também acha na internet, né? Mas a Libertas Prestantíssimo e a Quas Primas, famosa Quas Primas. Então, eu fui marcando aqui algumas coisas que eu achei interessante. No primeiro capítulo, eu admito que eu fui um pouco chato com ele, né? Isso porque ele segue uma... Pelo que eu entendi, se você pular para o segundo capítulo, ele fala assim, ao estudar qualquer objeto, depois da pergunta unsit, que significa é ou existe, né? Existe essa coisa. Faziam os escolásticos antigos, os antigos escolásticos, a seguinte pergunta. Quisit, né? O que é? Então, primeiro eles falavam, existe esse negócio? É estranho, porque você poderia dizer, será que eu não tenho que saber o que é antes de saber se existe? Mas, se você perguntar para mim, parece que primeiro você tem que saber se a coisa existe, quer dizer, se não é só um negócio que você inventou na sua cabeça, se ela tem uma realidade mesmo, quer dizer, ela está no mundo, né? Não precisa ser algo físico, né? Mas faz parte da realidade, não é só uma invenção sua. E depois você passa a saber, assim, o que ela é. Não é que você não sabia antes o que ela era, né? Mas é que agora você vai entender na profundidade mesmo, né? Então, como ele começa, como ele segue essa ordem, o primeiro capítulo, os capítulos são bem curtos, são de quatro páginas, assim, que é uma maravilha, né? A melhor coisa do mundo é um autor que tem capítulos curtos. Assim, dez páginas, assim, já é o máximo, né? Eu não... Às vezes é porque, sei lá, eu não gosto. Acho que quanto menores as páginas, melhor. Se você tem um capítulozinho, tal coisa, depois um outro, assim, é bem mais da hora de ler. Mas, eu fui bem chato com ele no primeiro capítulo, porque ele fala assim, existe hoje em dia, no mundo, uma escola, sistema, partido, seita, ou chamem-lhe como quiserem, que por amigos e inimigos é conhecida sob o nome de liberalismo. E eu escrevi assim, anotei aqui, qual a forma, né? Porque, tá, mas, pelo menos, o que que ele é, né? É uma escola, é um sistema, uma seita, né? Quer dizer, ele não sabe direito o que que é. Pra ser sincero com vocês, eu deveria ter prestado mais atenção pra ver se ele responde essa pergunta, né? Eu anotei isso, e deveria ter, depois que eu terminei de ler, né, voltado, e ver se ele responde isso no final, né? Mas, ele dá uma definição bastante teológica, né? Então, vamos lá. Porque, na verdade, ele vai responder, acho que ele vai responder isso durante o livro, né? E aí, ele coloca também, na mesma página, e há também uma outra coisa que se chama antiliberalismo. O que, a princípio, é ruim você definir o seu lado, ele não é liberal, obviamente, que é o... Tanto que o livro se chama O Liberalismo é Pecado, né? Sem ponto de interrogação. O liberalismo é pecado. Mas, ele... É ruim você definir como antiliberalismo, né? Você tem que dar uma definição positiva, né? E não definir em termos daquilo do outro, justamente quando o outro é errado, né? Porque o mal é que se define em função do bem, e não o bem em função do mal, né? E... Então, vamos lá. O segundo capítulo. O que é o liberalismo? Princípios liberais são A absoluta soberania do indivíduo com a inteira independência de Deus e da sua autoridade. Soberania da sociedade com a absoluta independência do que não provenha dela mesma. Soberania nacional, isto é, o direito do povo para legislar e governar-se com a absoluta independência de todo o critério que não seja da sua própria vontade expressa, primeiro pelo sul frágil e depois pela maioria parlamentar. Tem um problema, assim, eu acho que aqui que ele fala assim, o direito do povo legislar e governar-se com inteira... com a absoluta independência de todo o critério que não seja da sua própria vontade, só que ele define, expressa primeiro pelo sul frágil e pela maioria parlamentar. O problema é que, tipo, depois aqui mesmo no livro, ele vai falar que que não é bem assim, que ele, lógico, defende que a monarquia é o melhor regime, mas ele vai mostrar como assim, olha, não é que a democracia... sempre que a democracia é ruim e sempre que a monarquia é bom. Então, eu acho que aquele... Em geral, o liberalismo defendia pelo sul frágil, né? Acho que é isso que ele está falando. O sul frágil é o voto, né? Geralmente se fala sul frágil universal, o voto para todos, né? E o liberalismo, geralmente, ele defende o voto para todos, né? Que a gente chamaria hoje de uma... Hoje de democracia, né? Quer dizer, isso é um pouco polêmico. Alguns autores vão ser chamados de liberais, mas na verdade eles não são... Eles são contra a democracia. Essa é a origem remotíssima de todo aquele negócio do Hans-Hermann Hoppe, né? Na verdade, o Hoppe, isso a gente pode falar outra hora, ele já está ali em germe no Toqueville, já está ali até o... Carpeau fala de alguns pensadores liberais franceses e ele diz que eles defendiam o liberalismo por ser contra a democracia, né? Isso... Porque se você pensar, a democracia, ela é tirana, né? Então, o liberalismo, a ideia de liberdade é meio que contrária à democracia num certo sentido, né? Mas isso dá um problemão, né? Isso depende da definição de liberalismo, né? De um monte de coisa. Mas, a princípio, o liberalismo seria mais a favor da liberdade da questão do sufrágio e da maioria parlamentar. Mas, essa que é a questão, porque o interessante é que isso seria um nacionalismo, né? Quer dizer, o nacionalismo é um tipo de liberalismo. O nacionalismo é você falar assim, olha, não interessa o que a igreja diz, mas sim o que a nossa nação diz, né? Nesse sentido, o Brasil, por exemplo, é liberal, né? Sem a menor sombra de dúvida. Quase todas as nações do mundo, hoje em dia, são liberais, né? Então, liberdade... E, pela maioria parlamentar, liberdade de pensamento sem limitação alguma em política, moral ou religião, liberdade de imprensa igualmente absoluta ou insuficientemente limitada. quer dizer, insuficientemente limitada. Quer dizer, tem poucas limitações. Liberdade de associação com igual latitude, né? Então, esses são os princípios liberais. Tipo, seria mais interessante definir como a liberdade do indivíduo, né? Porque tudo isso, em alguma medida, surge daí, né? Mas, o fundo comum de todos eles é o racionalismo... Ah, ele faz isso mesmo. O fundo comum de todos eles é o racionalismo individual, o racionalismo político e o racionalismo social. Isso é interessante, porque se você for ver os vídeos do Evandro, né? Eu até vou colocar esse vídeo que eu tô gravando agora na playlist, junto com os vídeos da playlist O liberalismo é pecado, ele vai definir o liberalismo mais com a questão da vontade, né? E o padre Félix já define em razão do racionalismo. E assim... Pelo menos, eu não sei, o Evandro fala muito da questão de ser contra o... De ser da vontade, né? De defender a vontade. O que acontece é que essa vontade, em alguma razão, em alguma medida, vai depender de uma razão, né? E essa razão vai ser expressa em questão de uma vontade, né? E a razão de que falam os liberais não é a mesma dos escolásticos, né? Se eu entendo bem, pra um filósofo, um católico, escolástico, tô usando esses termos bem, de maneira solta, né? Mas a razão, no fundo, seria você seguir a Deus, né? E você escolher aquilo que você quer simplesmente porque você quer, ou assim, você tirou da sua cabeça, não é algo em si racional, né? Mas, então, a base de todos esses princípios é o racionalismo político, individual e social. Racionalismo individual ou racionalismo político, né? Então, é a mesma coisa. E social. Racionalismo individual é racionalismo social. Derivam-se deles a liberdade de cultos mais ou menos limitada, a supremacia do Estado em suas relações com a Igreja, o ensino leigo ou independente sem nenhum laço com a religião, o matrimônio legalizado e sancionado pela intervenção exclusiva do Estado, a sua última palavra que abarca tudo e sincretiza e tudo sincretiza é a palavra secularização, que quer dizer a não intervenção da religião em nenhum ato da vida pública. Verdadeiro ateísmo social, que é a última consequência do liberalismo. Também, para quem leu o Jardim das Afrições do Olavo, é disso mesmo que ele fala também, né? Só que ele vai juntar isso com uma ideia de império, né? com um império, você retorna a um império romano que tinha um culto civil e o império atual, né? Mistério, eu vou deixar qual será o império de hoje em dia, né? Mas ele faz justamente isso, ele também bota o cristianismo para baixo, assim, e cria uma nova religião civil, né? Aí, no terceiro capítulo, ele fala, a heresia é toda... tá explicando se o liberalismo é uma doutrina, é um pecado, né? Então, ele... ele fala assim que o liberalismo, ele nega todos os aspectos da religião quando afirma ou supõe a independência absoluta da razão individual, não indivíduo e da razão social ou critério público na sociedade. porque, se você pensar, isso eu posso ver depois, mas heresia seria a escolha, né? E a partir do momento que você fala, bom, eu vou escolher porque eu quero, porque a minha razão disse que isso é certo, você... você tá negando a igreja, né? Quer dizer, não é que... Lógico, você sempre vai raciocinar a respeito das coisas, né? Mas, assim, você tem... o certo é você falar, olha, a igreja, ela é uma portadora da verdade, né? Jesus é verdade, a igreja traz esse ensinamento dele, né? E ela é o corpo místico dele, né? Então, você tem que se submeter a isso, né? Mas, quando você escolhe e fala, não, eu sou o critério daquilo que é certo, no fundo, você abriu mão de todo o ensinamento da igreja, né? Então, ele vai falar que é um pecado gravíssimo, porque você, na verdade, negou a fé inteira, né? É, vamos ver. Libera ali, eu marquei um negócio aqui. Portanto, as doutrinas heréticas e as obras heréticas constituem o maior pecado de todos, à exceção do ódio formal a Deus, do qual, como já dissemos, só são capazes comumente o demônio e os condenados. Então, a heresia é o maior dos pecados, exceto esse ódio formal a Deus, né? E o liberalismo é uma heresia, né? Então, ele fala um pouco sobre os graus de liberalismo, né? Ele fala sobre como alguns podem ser liberais só em alguns aspectos, alguns outros só, por exemplo, só no aspecto político ou só no aspecto econômico, mas que ainda assim seria liberalismo, né? De todas as formas. E como que isso depende, por exemplo, das afinidades da pessoa, né? Às vezes, se a pessoa está em um grupo onde não é muito bem visto ou se liberal, então ela é só liberal em alguns aspectos, sabe? Vamos lá. Então, ele fala um pouco sobre o liberalismo católico ou catolicismo liberal. O liberalismo é o dogma da independência absoluta da razão individual e social. O catolicismo é o dogma da sujeição absoluta da razão individual e sociedade à lei de Deus. Como conciliar o sim e o não de tão opostas doutrinas? Aí tem uma... Ele fala aqui O liberalismo teve sua época de moda e prestígio que, graças a Deus, vai passando ou já passou. Aí eu não sei de quem que fez essa nota, não sei se foi a tradução de algum editor, mas ele colocou aqui Infelizmente, infelizmente, esse prognóstico do autor não ocorreu, mas ao contrário, o liberalismo tornou-se a mentalidade comum nos tempos atuais. Realmente uma pena, né? Aí ele fala do... Estou lendo os títulos, né? Dos capítulos. Em que consiste, principalmente, a razão intrínseca do chamado liberalismo católico? Segundo seu modo de pensar, os católicos liberais parecem que fundamentam todos os motivos de sua fé, não na autoridade de Deus, infinitamente verdadeiro e infalível, que se dignou revelar-nos o caminho único que nos há de conduzir à boa aventurança sobrenatural, mas na livre apreciação e apreciação de um juízo individual, que lhes dita ser melhor uma crença que outra qualquer. Então, quer dizer, como ele falou, não tem a sujeição da razão individual à lei divina, né? Então, acho que esse que é o problema. Então, você fala de razão, mas a razão só é plena, né? Só é verdadeiramente razão quando ela está submetida a Deus, né? Para a refutação de semelhantes de teoria, basta conhecer a doutrina fundamental de FIDE, exposta sobre essa matéria no Santo Conselho do Vaticano. Ele só diz o Vaticano porque na época não tinha ocorrido o segundo, só o Vaticano primeiro. Temais chamam-se católicos porque creem firmemente que o catolicismo é a única e verdadeira revelação do Filho de Deus. Porém, chamam-se católicos liberais ou católicos livres porque julgam que esta sua crença não lhes deve ser ser imposta a eles nem a ninguém por motivo superior, senão da sua livre apreciação, de onde resulta que, sem o pressentirem, o diabo lhe substituiu arteiramente o princípio sobrenatural da fé pelo princípio naturalista do livre exame. E assim, ainda que julguem ter fé nas verdades cristãs, não a tem, mas simples convicção humana, o que é essencialmente distinto. A consequência é que julgam a sua inteligência livre em crer ou não crer, e igualmente livre a de todos os outros. Num certo sentido, como se ele já estivesse falando assim, olha, eu acredito, mas o catolicismo é só uma religião que, assim, igual às outras. Tipo, eu acho que essa é a verdade e tal, mas isso ativou só a minha verdade, né? Bem interessante, porque é provocador, assim, num certo sentido, né? Você falar, não, a gente acredita muito ainda nisso, né? que eu tenho a minha liberdade para escolher o que eu quero e, né? Então, quer dizer, e de que, na verdade, o certo é você se submeter a Deus. Então, ele vai falar agora entre a distinção de liberalismo prático e liberalismo especulativo, também chamado de doutrinal. liberalismo teórico, né? Essa é uma distinção que ele faz uma analogia com o ateísmo, que existe essa mesma relação no ateísmo, né? O teórico e o prático, mas os teóricos, liberais teóricos, são os dogmatizadores da seita, filósofos, catedráticos, deputados e jornalistas que ensinam o liberalismo em seus livros, discursos ou artigos, que defendem tal doutrina com argumentos e autoridade ajustada a um critério racionalista, em oposição dissimulada ou manifesta com o critério da divina e soberana e sobrenatural revelação de Jesus Cristo. Os liberais práticos são a grande maioria do grupo, os simplórios que creem firmemente no que dizem os mestres ou que sem crença alguma seguem dóceis a quem os leva e sempre ligados a seu compasso. O que eu coloquei aqui eu escrevi assim, problema, como lidar com cada um? Acho que o grande problema é esse. Beleza, tem esses dois grupos e o que isso significa? Aí ele vai falar que nem o prático, os liberais práticos estão isentos porque eles acabam defendendo ideias liberais, mesmo que não seja assim. Ele fala que às vezes eles até poderiam discordar do sistema, mas acabam defendendo as ações que são ruins, porque ele começou com uma definição teórica do liberalismo, mas os liberais práticos não necessariamente concordam com a definição teórica. Mas ainda assim, ele diz, mas exime o sístito de responsabilidade e culpa diante de Deus, não por certo, como veremos depois. depois que ele deu os argumentos, ele vai falar que o liberalismo de todo matiz e caráter tem sido formalmente condenado pela igreja? Sim. Aí segue o capítulo, ele vai citar aqui o Papa Pio IX, breves e alocuções, também ele vai falar um pouco, acho que aqui já do, não, aqui ele ainda não fala do sílabos, né? Para que suas palavras tivessem mais autoridade nesse assunto, dispôs a providência que saísse a repetida condenação do liberalismo dos lábios de um pontífice que os liberais se empenharam desde o princípio em apresentar como seu. Beleza. O ateísmo, nas leis, a indiferença em matéria de religião e essas máximas perniciosas são chamadas de católicos liberais. Estas sim, que são verdadeiramente a causa da ruína dos estados e da perdição da França. Crede-me, os estragos que vos anuncio são mais terríveis que a Revolução, mais ainda que a Comuna. Tenho condenado sempre o liberalismo católico e quarenta vezes voltarei a condená-lo se tanto for preciso. Isso é o próprio Pio IX, né? Aí, ele fala um pouco dos sílabos, algumas coisas que são colocadas nos sílabos, se condena à liberdade do culto, do placé régio, eu ia pensar o que é isso, mas a desamortização que era quando eles desapropiavam terras da igreja e depois vendiam. E aqui, ele vai falar o capítulo 12, capítulo 12, é muito interessante. Ele fala de algo que parecendo o liberalismo não o é e de algo que o é embora não pareça. Isso é a questão dos tipos de governo. Primeiro, ele está falando em abstrato. Então, vamos ler aqui. Em primeiro lugar, urge, pois, tornar a pergunta aqui, que é, ou melhor, que coisa não é o liberalismo? Em primeiro lugar, não são exce, quer dizer, em si mesmo, não são em si mesmo, é liberalismo, as formas políticas de qualquer classe que sejam, por democráticas ou populares que as suponham. Cada coisa é o que é, as fórmulas são formas e nada mais. Uma república unitária ou federal, democrática ou mista, um governo representativo ou misto, com mais ou menos atribuições do poder real ou com o máximo ou mínimo de rei que se queira fazer entrar na mistura. A monarquia é absoluta ou moderada, hereditária ou eletiva, nada disso tem que ser exce, aí ele faz um parêntese, note-se bem, exce com o liberalismo. Então, a princípio, não é. A república é mais liberal que a monarquia? Não necessariamente. A princípio, não é. Tais governos podem ser perfeitos integralmente católicos. Todos esses que ele acabou de falar, né? Como aceitem, como eles podem ser liberais, podem ser, desculpa, integralmente católicos, como aceitem acima de sua própria soberania a de Deus e reconheçam a vela recebido dele e se sujeitem, essa frase eu achei um pouco estranho, né? E se sujeitem em seu exercício ao critério individual da lei cristã e deem por indiscutível em seus parlamentos tudo o que é definido pela igreja e reconheçam como base do direito público a supremacia da mesma igreja e o seu absoluto direito em tudo o que é da sua competência. Tais governos são verdadeiramente católicos e nada lhes pode lançar em rosto o mais exigente ultramontanismo porque são verdadeiramente ultramontanos. essa é uma palavra que infelizmente caiu em desuso na verdade era meio que um xingamento meio que uma ofensa por falar que era ultramontano era aqueles que defendiam o catolicismo romano porque eu acho que isso surgiu um pouco mais na França onde tinha o galicismo que seria assim o rei como que um chefe da igreja tinha essa questão de que o clero era mais fiel ao rei do que a igreja e quem era contra isso queria que a igreja fosse realmente meio que estou sendo bem genérico porque eu também não conheço muito disso mas quem queria que a igreja estivesse realmente com o papa como o papa estava além dos alpes das montanhas que são os alpes era chamado de ultramontano além das montanhas então o ultramontano virou um sinônimo do cara que depois de um tempo que defende o catolicismo os carabês os carabês virou um negócio tipo o cara que não é patriota porque ele está mais defendendo a igreja do que o país num certo sentido que está certo mesmo o país tem que se submeter à igreja foda-se desculpa o palavrão aí vamos lá então pode ser totalmente ultramontano uma república uma democracia a natureza essencial de uma legislação ou constituição ah desculpa eu marquei aqui essa questão do todos os governos podem ser perfeitamente católicos como aceitem a soberania de Deus reconheçam a vida recebida dele e se sujeitem em seu exercício ao critério individual da lei cristã eu estava pensando porque será que tem alguma coisa com o indivíduo mas individual quer dizer o critério único da lei cristã esse tem que ser o critério máximo e único o critério máximo tem que ser único se tem outro critério máximo como é que fica tem dois critérios máximos não dá então o critério individual o critério único quer dizer o critério principal mais importante que define todos os outros então a natureza essencial de uma legislação ou constituição não está em legislar o reino na monarquia ou o povo na república ou ambos nas formas mistas mas sim em que tudo que se faça ou não segundo o selo imutável da fé conforme o que aos estados como aos indivíduos mande a lei cristã então assim mais importante do que ser uma monarquia república democracia aristocracia sei lá é que ela siga a lei cristã por conseguinte nada tem que ver o ser liberal ou não o ser com o horror natural que todo homem deve professar a arbitrariedade e a tirania com o desejo da igualdade civil entre todos os cidadãos perceba igualdade civil e muito menos com o espírito de tolerância e generosidade que em sua devida apreciação não são mais que virtudes cristãs e não obstante tudo isso na linguagem de certa gente e também de certos periódicos se chama liberalismo aquele velho golpe de macaquear a linguagem inclusive todo uso da palavra liberal já é macaqueado porque liberal se você lembrar na salve rainha a gente chama Nossa Senhora que ela tem as mãos liberais porque esse liberal é ser generoso e Nossa Senhora é bastante generosa com as graças que ela dá então seria já um uso quer dizer quem é liberal é generoso quem não é quem não é liberal quer dizer é uma pessoa ruim mesquinha mas isso nem adianta hoje em dia mas a palavra já foi detropada se você pensar bem há porém em troca alguma coisa que não parecendo liberalismo porque essas coisas parecem liberalismo mas não são tipo defender a igualdade civil ser contra a arbitrariedade a tirania então há porém em troca alguma coisa que não parecendo liberalismo venha a sê-la efetivamente suponha-se uma monarquia absoluta como a da Rússia ou se antes quisessem como a da Turquia ou um governo dos chamados conservadores de hoje o mais conservador que seja possível imaginar suponha-se que tal monarquia absoluta ou tal governo conservador tenha estabelecida a sua constituição e baseada sua legislação não sobre os princípios do direito católico nem sobre a indiscutibilidade da fé não sobre a rigorosa observância do respeito aos direitos da igreja mas sobre os princípios da vontade livre do rei ou da vontade livre da maioria conservadora tal monarquia ou governo conservador são perfeitamente liberais e anticatólicos então não adianta só ser monarquia só ter um rei ali que manda como quiser isso não significa que seja católico isso pode ser bastante liberal a questão acho que é um pouco de teoria porque isso é uma questão muito complexa porque aí a gente já está falando de teoria das ideias políticas porque por exemplo parece que a ideia de liberalismo tem mais a ver com democracia mas por exemplo na prática os liberais podem defender um regime mais autoritário contanto que seja a favor das ideias deles e também tem a questão de às vezes tem um pensador liberal que ele é liberal mas ele percebe por alguns motivos que na verdade a monarquia é mais estável por exemplo então bom eu vou defender a monarquia porque ela vai fazer o liberalismo porque ela é mais estável não adianta eu ter um liberalismo que não é estável então tem essas questões mas que se enfrentam em um outro nível de profundidade mas a princípio seria isso então primeiro tem que ser se as leis seguem as leis cristãs o que é interessante porque a princípio era mais fácil você olha e fala ah monarquia é bom ah democracia ruim mas você agora tem que conhecer todo um vamos falar assim um ensinamento todas as leis cristãs toda a visão da igreja a respeito da política da sociedade não que isso seja impossível é só que fica mais difícil fica mais mais complexo adianta só sair olhando e falar ah deve ter democracia ai não então agora ele vai fazer no décimo terceiro capítulo ele vai fazer um adendo ao capítulo anterior tanto que chama notas e comentários a doutrina exposta no capítulo no capítulo anterior não obstante isto que falando especulativamente ou em abstrato é uma verdade não é tanto na prática ou em concreto isto é na ordem dos fatos a que principalmente deve andar atento sempre atento o propagandista católico um certo instinto natural dizia ainda aos menos avisados que as novas formas políticas em si inofensivas como formas tais vinham impregnadas do princípio herético liberal pelo que faziam muito bem em chamar-lhes liberais e semelhantemente a monarquia pura que de si podia ser muito ímpia até herética se lhes apresentava como forma essencialmente católica pois desde muitos séculos atrás haviam recebendo os povos informada pelo espírito católico então assim é beleza ele vai falar que o problema aqui é que ele fala a monarquia que podia ser muito ímpia e até herética se lhes apresentava como sendo essencialmente católica então é um problema ali mas o que ele está falando é que tinha muita gente que olhava para ver esse negócio de ele acha que ele está falando mais na Espanha que é o país dele mas que via esse negócio de democracia e falava ah isso é liberalismo então apesar de no capítulo anterior ele ter dito que não as pessoas acertaram porque na prática quem estava defendendo essa democracia eram os liberais você vê como ele ele começa explicando teórico para ir para o prático quer dizer que não adianta você falar assim a democracia que tem hoje em dia são todos liberais que estão fazendo se você não explica que isso é algo acidental que não é que a democracia não é em si mesma o problema porque você está trocando abrindo mão de explicar o todo que o importante é a lei cristã para focar num problema menor que é só a questão de se é democracia ou monarquia então você vê que ele tem essa ordem de que as coisas estão o mais importante vem primeiro você aprende o todo o geral depois você vai para o particular onde tem algumas nuances quer dizer não é que a democracia é ruim em si mas hoje em dia quem está fazendo democracia é os liberais então vamos lá o filósofo sensato as estuda e analisa sem condenar nenhuma não deixa de manifestar preferência pelas que mais as salvo deixam o princípio da autoridade que está baseado principalmente na unidade interessante quer dizer se tem várias autoridades não tem muita autoridade em alguma medida quer dizer quem que é autoridade se tem várias autoridades em vista do que vendo se está que a forma mais perfeita de todos é a monarquia como a que mais se assemelha ao governo de Deus e da igreja assim como pela razão inversa a mais imperfeita é a república beleza tem essa esse adendo aí o que eu achei interessante é essa questão da autoridade porque se você pegar isso está num vídeo um dos primeiros vídeos do canal sobre o distributismo que é o Charles Colombe falando ele diz que tem essa questão de que a autoridade estava concentrada mas o poder não então isso é bem interessante mas para o católico do nosso século a maioria de todas as razões para preveni-la a respeito dos governos de forma popular deve ser o afã constante com que em toda parte tem procurado implantá-los a maçonaria bem interessante aqui ele fala um pouco eu escrevi assim quanto a chamar-se liberal mesmo que por isso entenda-se outra coisa porque ele está falando que assim olha tem gente que usa essa palavra mesmo achando que não tem nada ruim porque ele acha que não tem nada que ele não é liberal não faz essas não é não defende algo tão ruim assim mas ele fala olha se você botasse essa palavra que é livre pensador você acharia isso um absurdo né então porque parece que essa palavra livre pensador ainda era um termo que causava muito estranhamento mas liberal já não tanto né então eu achei pouco relevante porque é só sobre uma questão ele está falando para as pessoas da época pararem de se dizerem liberais né seria seria isso ah peraí desculpa acho que eu pulei um capítulo ah tá não é isso mesmo de não beleza aí ele fala haverá hoje erro de boa fé em matéria de liberalismo aí na opinião dele não né se algum erro se apresentou jamais sem aparência alguma que o tornasse desculpável foi este o liberalismo a maior parte das heresias que tem a salada do campo da igreja procura se encobrir com o disfarce de afetar a piedade que dissimulam sua maligna procedência ah ah aconteceu isso com o liberalismo quer dizer ele tentou se camuflar apresentou-se envolto no disfarce de meras formas políticas porém foi este logo desde o princípio tão transparente que muito cego havia de ser quem não adivinhasse no mal disfarce toda a sua perversidade não eram dogmas abstratos e metafísicos dogmas abstratos e metafísicos os novos que pregava em substituição dos antigos eram fatos brutais que bastava ter olhos para vê-los e simples bom senso para abominá-los né então quer dizer não tem matéria de boa fé em liberalismo vários modos porque sem ser um liberal um católico pode não obstante tornar cúmplice do liberalismo bem interessante então eu vou só falar aqui filiando-se formalmente num partido liberal os que manifestam por ele simpatias públicas elogiando seus personagens defendendo ou desculpando os periódicos periódicos é jornais né tomando parte em seus festejos comete-se verdadeira cumplicidade esse é o terceiro votando em candidatos liberais ainda que não se votem votem por ser em tais mas pelas opiniões econômicas ou administrativas etc daquele deputado por mais que numa questão dessas postas ao deputado estar conforme com o catolicismo é evidente que nas outras questões há de falar e votar segundo o critério herético e tornar-se a cúmplice de suas heresias o que colocou na posição de escandalizar o que ou colocou na posição de escandalizar com elas o país beleza o que é bem interessante né porque tipo todo mundo vota em deputado assim por uma ou duas questões mas o cara é que quando ele está lá ele vai votar em tipo centenas de assuntos né então isso vale para tudo assim em especial para o catolicismo então subscrever para o periódico liberal recomendá-lo cumplicidade administrar imprimir vender distribuir anunciar ou subvencionar os tais periódicos liberais é cumplicidade dos pais de família diretores espirituais donos de estabelecimentos catedráticos e mestres calar quando são perguntados sobre essas coisas ou simplesmente não as explicar quando tem obrigação para ilustrar a consciência dos seus subordinados é cumplicidade às vezes ocultar convicção própria boa dando lugar à suspeita de ter a má não se esqueça de que há mil ocasiões em que é obrigado o cristão dar público testemunho da verdade mesmo sem ser formalmente exigido é cumplicidade comprar propriedades sagradas ou de benefício sem o beneplástico da igreja ainda que as ponha em leilão público a lei da desamortização a não ser que se comprem para restituir a seu legítimo dono desamortização acho que eu já falei eram terras que eram tiradas da igreja e depois vendidas é de algum modo cúmplice emprestar a própria casa para atos liberais alugá-la para eles então quer dizer acho que até vender coisas assim para grupos liberais pode ser complicado como por exemplo cassinos patrióticos escolas leigas clubes redações de periódicos liberais etc então acho que isso dá para generalizar para vários aspectos econômicos em que você ajuda se a escola hostíaca está certa sempre que você recebe o dinheiro de um liberal para vender algo que ele queira significa que ele está ganhando mais com o que você deu do que ele com o dinheiro ele prefere mais aquilo que ele está comprando do que o dinheiro que ele deu para você então você está ajudando ele de alguma forma é cumplicidade celebrar festas cívicas ou religiosas por atos notoriamente liberais ou revolucionários assistir voluntariamente as ditas festas celebrar exéquias patrióticas que tem mais de significação revolucionária que de sufragios cristãos pronunciar discursos fúnebres em elogio de defuntos notoriamente liberais adornar com coroas e fitas os seus sepulcros etc etc beleza sinais os sintomas mais comuns por onde se pode conhecer se um livro periódico ou pessoa estão atacados ou somente se ressentem do liberalismo incendiar um convento não lhe parece bem apoderar-se do solar de um convento incendiado é para ele coisa já mais regular e tolerável ah então quer dizer acho que é uma questão assim ah o cara parece muito moderado não sei o que mas na verdade é um liberal acho que é isso ele fala dividiremos para este fim os liberais sejam pessoas ou inscritos em três classes liberais avançados moderados liberais impropriamente ditos ou apenas evados de liberalismo tá isso aqui é mais uma distinção em graus assim né tem um pouco a ver com o que a gente já falou regras principais de prudência cristã que deve observar o bom católico em seu trato com os liberais dizemos assim porque as ideias na prática não se podem considerar separadas das pessoas que a professam e sustentam isso é bem interessante do ponto de vista do cristianismo tem muitas pessoas que vão para a igreja não é porque ouvi o argumento da causa primeira sei lá o que é porque o cara viu pessoas se sentia inspirado por pessoas que faziam o bem que eram cristãs e que tinham no cristianismo as pessoas mostravam que o cristianismo era um motivo da vida delas do amor delas é chato de ouvir para a gente que gosta muito de coisa mais intelectual mas isso é muito verdade então esse é aqui agora um capítulo polêmico que é necessidade de precaver-se contra leituras liberais porque ele também fala assim de você não elogiar autores que são liberais e o fato é que teve muitos bons escritores não muitos mas assim sempre tem bons escritores que tem ideias tem opiniões ideológicas ruins beleza esse capítulo então 23 é se é conveniente ao combater o erro combater e desautorizar a personagem do que o sustenta e propala ele vai falar que sim porque senão o cara continua falando ensinando erros e então aqui ele é que assim o Papa escreveu um negócio na época falando para uma certa para evitar polêmicas para os católicos evitarem polêmicas no trato das questões o Papa diz em acerto tem diferentes vezes recomendado aos jornalistas católicos a prudência e moderação nas formas de polêmica a observância da caridade a abstenção das maneiras agressivas os epítetos infamantes e as personalidades injuriosas só que ele diz que isso é tipo por católicos entre os católicos e em questões internas para evitar isso mas não contra o liberalismo aí ele dá um artigo da Tiviltá Católica que é essa questão da caridade quando os católicos atacam os liberais os liberais falam que nossa você está agindo com caridade mas a caridade é você ensinar a pessoa que ela está no erro diz de mestre que a igreja e os papas nunca pediram para a sua causa mais do que a verdade e a justiça muito ao contrário dos liberais os quais por um certo se adotar o horror que naturalmente devem ter a verdade e muito mais a justiça não fazem se não perdirmos caridade a todas as horas então quer dizer a gente fala uma coisa que é verdade e eles nossa cadê a caridade e a gente não quer caridade não a gente está certo não tem que ter caridade a gente explica porque que está certo e a gente não quer isso a gente já está na verdade não precisa ser você não precisa fazer essa grande caridade a gente já está certo então é é bem interessante uma frase bastante engraçada bastante curiosa é isso um artigo da Chivita Católica que fazia isso respondia essa questão da essa esse argumento essa manobra de ficar pedindo pela 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 caridade que é uma desculpa aí ele vai dando aqui no final algumas coisas que os padres santos padres falavam aí vamos ver assim das leis das leis da caridade cristã tinham por certo muito claro conhecimento os santos padres por isso o angélico doutor santo tomás de aquino no princípio do seu cérebro opúsculo contra os impugnadores da religião apresenta guilherme seus sequazes talvez ele já tenha falado desse cara antes mas um tal de guilherme seus sequazes como inimigos de deus ministros do diabo membros do anticristo inimigos da salvação do gênero humano difamadores semeadores de blasfêmias réprobos perversos ignorantes iguais ao faraó piores que joveniano e vigilância contemporâneo de São Tomás foi São Boaventura que entendeu o dever em crepar com maior dureza a Geraldo chamando-lhe insolente canuleador louco ímpio que juntava necessidade a necessidade fraudulento envenenador ignorante embusteiro malvado insensato e pérfido um justamente é chamado Meliflo Meliflo São Bernardo não sei o que significa isso não nos deteremos a copiar aqui tudo o que escreveu durissimamente contra Abelardo contentar nos demos em citar o que escreveu contra Arnaldo de Brescia pois havendo este levantado a bandeira contra o clero e querendo-o privar dos seus bens foi um dos precursores dos políticos de nossos tempos esse Arnaldo de Brescia tratava-o pois assim o santo doutor de desordenado vagabundo impostor vaso de ignomínia escorpião vomitado de Brescia visto com horror em Roma e com abominação na Alemanha desdenhado do santo sumo pontífice celebrado pelo diabo artífice de iniquidade devorador do povo boca cheia de maldição semeador de discórdias fabricador de cismas feroz lobo São Gregório Magno repreendendo João bispo de Constantinopla lança-lhe a cara o seu profano e nefano do orgulho sua soberba de Lúcifer suas nessas palavras sua vaidade e seu curto talento do mesmo modo falaram os santos Fulgêncio Próspero Jerônimo Cerício Papa João Crisóstomo Ambrósio Gregório Nazianzeno Basílio Hilário Atanásio Alexandre Bispo de Alexandria Os santos mártires Cornelis Cipriano Justino Atenágoras Irineu Policarpo Inácio Márcio Clemente Todos os padres Enfim Que nos melhores tempos da igreja se distinguiram por sua heróica caridade Omitirei os cautérios aplicados por alguns destes aos sofistas do seu tempo ainda que menos delirantes do que os nossos e agitados de menos ardentes paixões políticas Citarei apenas algumas passagens de Santo Agostinho que observou Os heredes são tão intolerantes são tão insolentes como poucos sofredores na repreensão que muitos por não sofrer a correção apostrofam de provocadores e disputadores aqueles que os repreendem acrescentando que alguns extraviados hão de ser tratados com certa aspereza caritativa é maravilhoso né aspereza caritativa vejamos agora como ele observava observava seus próprios documentos é o que que São Santo Agostinho falava dos heredes o que que é essa aspereza caritativa essa caridade áspera né de Santo Agostinho a vários chama de sedutores malvados cegos tontos inchados de soberba caluniadores a outros embosteiros de cujas bocas só saem monstruosas mentiras perversos maldizentes delirantes a outros neciantes faladores furiosos frenéticos entendimentos de trevas caras sem vergonha línguas procases e a Juliana dizia ou calunias cientemente calunias cientemente inventando tais coisas ou não sabes o que dizer acreditando em embosteiros e no outro lugar chama-lhe trapaceiro mentiroso de juízo pouco são caluniador inécio e aí vai são coisas que os deixa eu ver aqui na história do concílio de Trento tem meu Deus Trento ali antes de começar a provar como Sarp foi malvado de maldade notória falsificador réu de enormes traições desprezador de toda religião ímpio e apóstola diz o autor entre outras coisas que assim como é caridade não perdoar a vida a um malfeitor assim como é caridade não perdoar a vida a um malfeitor para salvar muitos inocentes assim a caridade não perdoar a fama de um ímpio para salvar a honra de muitos bons então é isso aí xinga a galera e bola para frente se há ou pode haver ministros de deus atacados do horrível contágio do liberalismo deixa eu ver se eu marquei alguma coisa assim aqui né aqui favorece de maneira espantosa o liberalismo o fato por desgraça muito comum e frequente de se encontrarem alguns eclesiásticos contaminados deste erro então já sabemos mais ou menos o que dá né que conduta deve observar o bom católico com tais ministros de deus contaminados de liberalismo pode-se dar o caso de um ministro da igreja publicamente condenado por ela como liberal pode-se dar o caso de um ministro de igreja caído na heresia porém sem haver ainda oficialmente declarado culpável pela mesma igreja ele vai citando os casos deixa eu ler um pouquinho eu vou fazer assim já deu um tempo legal de vídeo então eu vou parar aqui no capítulo 28 em que ele vai descrevendo não desculpa capítulo 29 que conduta deve observar o bom católico com tais ministros de deus contaminados de liberalismo que ele vai dando os casos e vai falando o que deve ser feito como eu falei tem o que 54 não então eu vou fazer uma segunda parte acho que é 44 capítulos né mas eu vou fazer uma segunda parte então e vamos parar por aqui beleza valeu se você gostou dá uma curtida aí comentário se inscreve essas coisas de youtube valeu até mais